E é isso aí pessoal, canal Pantico Mix, novamente fazendo um vídeo aí para a galera que acompanha aí o nosso trabalho aí pelo YouTube, né? Canal do Mix. Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma crítica aqui ao órgão público aqui da cidade de Santana do Acaraú, né? É uma pequena crítica construtiva, né? Um pequeno puxão de orelha aqui para as autoridades aqui de Santana que está trabalhando, né? Está movimento na cidade, está modificando toda a cidade, mas algumas coisas fica a desejar, né? Que a gente já vai mostrar aqui no vídeo, algumas partes que está a desejar. Então, a gente vai mostrar aqui para a galera que acompanha o canal do Mix, né? Como vocês estão vendo aí pessoal, a entrada da cidade está mais ou menos concluída, né? Eu vou mostrar aqui a sujeira que tem aqui as margens da C178, que liga aqui a cidade de Santana, né? Já dentro da sede mesmo, né? Na zona urbana. Eu vou mostrar aqui todo esse trecho. Vou chegar para frente e mostrar essa sujeira aí, né? Para ver se o pessoal toma conhecimento aqui dessa sujeira. Eu acho que eles já sabem, é todo o espaço aqui, né? Mas a gente vai mostrar aí para a galera que acompanha aí o nosso canal. Então é isso aí pessoal. Aqui é um trecho que não foi feito ainda a passarela daqui, né? Começaram, mas não terminaram aqui. Essa passarela, esse trecho aqui no bairro Alfredo, eu vou mostrar ali adiante como se encontra aí a outra parte que não foi feita ainda, né? Vamos lá. Acompanhe o canal, canal do Mix, mostrando aqui um pouquinho da realidade aqui da cidade de Santana do Acaraú. Então é isso aí pessoal. Continuando aqui o nosso vídeo, a gente está aqui no trecho que está bastante sujo, né? Que é as margens dessa estrada. A gente olha aqui a passarela do outro lado. É bastante bem feito, né? Serviço, mas já estilado que está a desejar, né? Todo esse trecho que está a desejar, essa sujeira aqui na entrada da cidade, né? Fica feio, né? Para a cidade. A cidade sendo toda modificada por dentro, no interior, mas aqui as margens da CE178, que passa no meio da cidade, né? Essa sujeira aqui, né? E mostrando aqui para ver se o pessoal aí toma conhecimento aí para que mande limpar essa parte, né? Ali já não dá para ver, mas é essa curva. E como vocês estão vendo aí, a curva que está tomada pelo mato aí, essa... Aqui as margens da CE178, né? Aqui já é zona urbana já, é dentro da cidade. E tem toda sujeira aqui. Não sei informar se isso é trabalho da empresa, que é terceirizado daqui de Santana, ou se é a serviço da prefeitura. Mas se eu sei que ele está... Aí, a sujeira aí. O mato manda conta aqui das margens da estrada. Vamos para frente, mostrar mais um pouco aqui toda essa estrada aqui que corta a cidade de Santana. Vamos lá. E é isso aí, pessoal. A gente está aqui na entrada do bairro João Alfredo, né? E como eu já venho mostrando, pessoal, que essa sujeira aqui, as margens da estrada... A falta de manutenção aqui nas margens da CE178, a estrada que corta a cidade de Santana, né? Como vocês estão vendo, pessoal, bastante sujeira, bastante mato, né? Aqui termina a passarela, a entrada da cidade, foi feita só até aqui e só por um lado, né? Esse lado aí está mais ou menos, mas já desse lado está a desejar. E é isso aí. Vamos para frente, mostrar mais um pouco aqui da sujeira que fica aqui as margens da estrada que corta a cidade de Santana do Acarau. E aí, continuando aqui o nosso vídeo, a gente está em outro local, aqui as margens da CE178, mostrando aqui mais um ponto de sujeira aqui, né? E aí, mostrando aí para a galera aqui, mais um ponto de sujeira aqui no bairro Alfredo. Uma parte de mato aqui, né? Na CE178, ao lado. E tem muito mais, pessoal. A gente vai continuar mostrando toda essa sujeira aqui na cidade de Santana, pessoal. Aqui é a cidade que está sendo totalmente modificada, né? Mas essa parte da limpeza está a desejar. Então, a gente como santanense aqui, cidadão santanense, a gente vai mostrar aqui no canal do Mix, né? Para ver se o pessoal toma conhecimento dessa sujeira aqui e manda resolver esse problema. É, há bastante tempo já tem essa sujeira, né? O pessoal nunca manda limpar isso aqui, né? Então, é isso aí. É, agradecer a galera que acompanha o canal do Mix. Eu vou mostrar aqui do outro lado também, que é em frente à escola técnica. E é isso aí, pessoal. A situação que está desse jeito aqui. Aqui em frente à escola técnica. Aqui, doutor Chago Vasconcela, ali a escola. E aqui, a sujeira continua, né? Mostrar aqui essa sujeira, pessoal. Os moradores tiram, retiram aqui os materiais de construção, né? E não... Esse material não está sendo retirado, né? Há tempo, fica amontoado. É... Muito entulho aqui dentro da cidade. É... As mais da C178 aqui. Bora mostrar mais. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai para outro ponto. E mostrar mais um ponto de sujeira. É... Aqui no bairro Alfredo, né? E vamos entrar por dentro da cidade. É... Em todo o percurso aqui da CIE, né? Que mostra a estrada de Santana da Caraú. E mostrar essas sujeiras que ficam as mais da estrada. E vamos dar uma volta na cidade também. E mostrar um pouquinho como é que está a limpeza aqui da cidade. De Santana do Caraú. Bora acompanhar o nosso vídeo. Canal Pantico Mix. É, pessoal. Estamos em mais um trecho aqui. As mais da C... Né? Onde a gente está mostrando aqui a sujeira aqui. Em todo o percurso aqui da estrada. É... Que corta a cidade de Santana do Caraú. Então, aqui é uma vala. E... Está bastante sujo, né? Vou botar aqui para o outro lado. Muita sujeira aqui. As mais da... A beira da estrada. Da cidade de Santana do Caraú. É... Não tem barredor aqui. Não barra. Não passa aqui. Fazendo a limpeza. E... O canal do Mix mostrando aí para a galera que acompanha. Aí toda essa sujeira, né? Aqui, pessoal. É na entrada da cidade de Santana do Caraú. Viu? É nas margens... É... Da estrada. É... É... É que já é zona urbana aqui da cidade. Então, ali... Mais insulho. Então, é isso aí, pessoal. Bastante sujo, né? Nossa cidade. É... Lamentável, né? E... A gente... Fazendo esse vídeo aqui para mostrar aí para o pessoal ver se aí... É... Consegue, né? Mandar dar uma... Uma limpeza aí nessa... Nessa parte da cidade, né? Que está a desejar aí... É... Em torno de limpeza. Mostrar de perto ali... Essas partes aqui de... Entulho, né? Aí, como eu disse... Eu não sei se faz parte dessa empresa... Que tem aqui em Santana... A empresa da limpeza... Ou faz parte da prefeitura limpar aqui as margens da CE 178. Que importa a cidade de Santana. Mas a gente vai mostrar aí para a galera que acompanha... Né? A cidade bastante movimentada... E a sujeira aqui as margens da estrada, né? A gente vai mostrar... É... Aqui para o outro lado. Aí, pessoal. Um entulho bastante velho já, né? Já... É... Bastante mato aqui. E é isso aí. Aqui é bairro João Fredo, cidade de Santana do Acaraú. A gente está mostrando... Essa sujeira. Pessoal, junta o lixo, mas deixa os entulhos, né? Como eu estou mostrando aqui, pessoal. Muita sujeira aqui. Nessa data de hoje. Hoje é... 21 de novembro de 2023. E a cidade aqui de Santana se encontra assim, né? Essas margens da CE. Aqui bastante mato. Estou aqui em frente. A borracharia, o louro, né? Muito conhecida aqui na cidade de Santana do Acaraú. É um ponto de referência. E... Sem conta desse jeito que essa sujeira aqui, as margens da estrada. Muita sujeira. O canal do Mix, né? Como mostra aqui dos dois lados. Mostra as coisas que estão sendo feitas. As coisas boas, né? E mostra também o lado negativo. Aí, um lixão aqui. É... As margens da estrada. E no Baivão Alfredo. É... Bastante sujeira aqui, pessoal. E é isso aí. Vamos pedir aí o prefeito. O secretário de obras. Que olhe... É, pra essa parte da limpeza. É vergonhosa. A gente chegar... Passar numa cidade, né? Da idade dessa bonita. Aqui na cidade de Santana do Acaraú. Conhecida em todo... O Brasil. E se deparar com tanta sujeira aqui. Tanta sujeira aqui, né? As margens da estrada que cortam a cidade de Santana. E o canal do Mix. Mostra aí, pra ver se toma aí uma... Providência, né? Em fazer uma limpeza aqui. Todo esse trecho. Vou cortar aqui desse outro lado. E mais um trecho. É muita sujeira. Muita sujeira. Ali do outro lado também. É vergonhoso. Realmente, isso aqui é vergonhoso. É pra uma cidade que tá sendo desenvolvida, né? Tá tendo as suas melhorias em torno de construção, de praça, de calçamento e tudo. Mas, na parte da limpeza, está a desejar. E é isso aí. Vamos pra frente mostrar mais um pouquinho aí. Pra galera que acompanha o canal Pantico Mix. E é isso aí, pessoal. Pra finalizar o nosso vídeo, vou mostrar aqui esse... Um pouquinho aqui, né? Estou aqui em frente à delegacia de polícia civil da cidade de Santana, né? E eu vou mostrar aqui como é que tá esse mato. É vergonhoso isso aqui. A gente tá mostrando, mas a gente tem que mostrar. Se a gente não mostrar... Aí. É muito, muito mato aqui em frente à delegacia. Todo esse trecho que a gente vem mostrando, né? Como vocês estão vendo, pessoal. É muito mato. Então, o canal do Mix está mostrando aqui a realidade aqui na cidade de Santana. Mostrando aqui a parte da limpeza que está precária aqui nessa... Está precária aqui nas margens da estrada que corta a cidade de Santana da Caraú. Mostrar aqui como é que tá essa sujeira. Muito mato. E é isso aí. A gente vai continuar mostrando. Aqui é só... É só as margens da estrada. Eu vou mostrar ainda por dentro da cidade. Próximo vídeo. Eu vou fazer por dentro da cidade. Mostrando toda a parte da sujeira que tem na cidade de Santana da Caraú. Então, é isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez a você que acompanha o nosso canal. O canal do Mix. Agradecer a Deus meramente. Vamos finalizar esse vídeo aqui, né? Valeu, galera. Eu tenho todos. Eu sou Deus. Eu lhes abençoe cada um de vocês. Valeu? E eu pedi a você que se inscreva no canal do Mix, né? Ative o sininho para receber as notificações. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.